Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, como é que vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de terça-feira, 26 de junho de 2020, vamos às manchetes. Operação faz buscas em endereços de parentes de Queiroz, em Belo Horizonte. Prefeitura do Rio adia a volta às aulas para agosto. Atriz de Totalmente Demais, relata assédio desde os 12 anos. O Coronavírus pode ser vencido por sol forte em até 34 minutos. E na coluna Venci essa batalha, revela a Góia Maria sobre o tumor no cérebro. A apresentadora compartilhou uma foto ao lado das filhas para compartilhar a notícia. No Whatsapp, três notícias que serão desmentidas no Jornal. A primeira, Itaú e Turma da Mônica estão dando livros e bispa a quem compartilhar link no Whatsapp. Outra notícia que será desmentida, em avião que foi para os Estados Unidos, Weintraub mandou brasileiros ficarem quietos depois de sair do MEC. E uma outra notícia que será desmentida no Whatsapp, no Jornal André Amorim. Bruno Cobras está usando cloroquina contra a Covid-19. Isso agora liberou remédio em São Paulo. Estas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. E você, já deu seu like hoje? Seu like bem gostosinho? Não, cara. Dê. Dê o seu like. Assim, você vai me dar mais visualização não só no YouTube, mas também nas redes sociais e na internet. Tá bom? E além disso, já se inscreveu no meu canal? Se não se inscreveu no meu canal, inscreva-se no meu canal. Por enquanto, o nome do meu canal é André Luiz Alves Amorim. Meu Luiz com S de sapo, no final, e meu amorim com M de mamãe, no final também. Então, o nome do meu canal, por enquanto, é André Luiz Alves Amorim. Sim, porque em breve vai haver mudança no nome do canal. Aguarde, aguarde que vem aí mudança no nome do canal, tá bom? E aproveita para dar um sininho, para ativar o sininho, para receber as notificações dos meus vídeos e do Jornal André Luiz Amorim, tá bom? As notícias, por favor. Operação faz buscas em endereços de parentes de Queiroz, em Belo Horizonte. Agentes cumpriram quatro mandatos de busca e apreensão. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especializado no Combate à Corrupção, GAEC MPRJ, e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, CSE MPRJ, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público de Minas Gerais, GAECO MPMG, cumpriu, na manhã desta terça-feira, quatro mandatos de busca e apreensão em Minas Gerais, na segunda etapa da Operação Anjo, que prendeu Fabrício Queiroz, na última quinta-feira. A Polícia Militar Mineira também participou da operação. O objetivo, segundo o programa Bom Dia Rio, da TV Globo, é encontrar a mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, que está foragida desde quinta-feira, dia em que mandatos foram expedidos contra ela e o marido preso. Queiroz foi preso no começo da manhã de quinta-feira, em Atibaia, interior de São Paulo, na casa do então advogado Flávio Bolsonaro, Frederico Wassef. Prefeitura do Rio adia volta as aulas para agosto. Decisão foi anunciada em audiência virtual. Decreto deve ser publicado na quarta-feira. Inicialmente prevista para o início do próximo mês, a retomada das aulas no município do Rio deve acontecer apenas no final de agosto. O adiamento da data foi indicado na segunda-feira pela secretária municipal de saúde, Beatriz Busch, durante audiência virtual da Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores. Ou na Câmara dos Vereadores. Na quarta-feira, um decreto do prefeito Marcelo Crivella, com um novo calendário escolar, deve ser publicado no Diário Oficial. No sentido de proteger a saúde dos funcionários e alunos, prorrogamos o prazo de início das atividades escolares, atendendo a recomendação do Senado Federal. Na quarta, vamos editar o decreto. A volta às aulas deve ocorrer, possivelmente, no final da sexta fase do cronograma da Prefeitura, com início marcado para o dia 15 de agosto, afirmou a Secretaria de Saúde. Contudo, antes mesmo de ser confirmado, o cronograma já sofreu rejeição por parte do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, CEPRJ, que participou da reunião. A coordenadora do Sindicato, Isabel Paulino, afirmou que, caso as aulas voltem em agosto, o CEPRJ deverá entrar em greve. Estamos em um processo de flexibilização irresponsável. A educação não volta sem a pandemia estar totalmente controlada, avisou Paulino. Presidida pelo vereador Célio Luparelli Guden, a comissão ouviu ainda representantes da Associação de Estudantes do Estado do Rio, do Movimento de Mães, Pais e Responsáveis da Escola Pública Municipal Carioca, do Ministério Público e da Fiocruz. A grande maioria dos debatedores se manifestou contra a volta do cronograma escolar em julho, como anunciado anteriormente no programa de reabertura da Prefeitura do Rio. A secretária de Educação, Tauma Romero, informou na reunião que a retomada das aulas será discutida em um comitê com representantes do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Município, da Defensoria Pública e do Conselho de Escola e Comunidade para traçar o calendário e os protocolos de volta às aulas. Não temos como concordar com a volta às atividades nas escolas neste momento. Não há infraestrutura e protocolos claros para enfrentarmos o aumento de novos casos sem testes, vacina, medicamentos específicos, médicos e enfermeiros suficientes, pondeu o vereador Célio Luparelli, na audiência virtual. Ofício contra retorno escolar O adiamento do calendário escolar municipal aconteceu no mesmo dia que as bancadas do PSOL e IPT na Câmara Municipal enviaram um ofício para a Secretaria Municipal de Educação, SME, indicando o não retorno das aulas na rede devido à evolução da pandemia. Precisamos, sobretudo, de planejamento, pondeu o vereador Tarcísio Mota, do PSOL. Em nota, a SME, Secretaria Municipal de Educação, informou que o planejamento de retorno de alunos e a reorganização das atividades pedagógicas está sendo debatido de acordo com as normas para a preservação de saúde dos alunos, professores e funcionários. Por sua vez, a Secretaria Estadual de Educação, SEE, divulgou posicionamento em que destaca que as aulas nas unidades do Estado só voltarão ao regime presencial quando a Secretaria de Saúde determinar o final do isolamento social, ainda sem previsão. A atriz de Totalmente Demais relata assédio desde os 12 anos. A atriz completou 18 anos, mas contou que desde criança recebe cantadas de homens adultos. A atriz Giovanna Rispoli completou 18 anos recentemente, mas contou que desde os 12 anos sofre assédio nas redes sociais de homens adultos. Atualmente, ela está no ar como Jojo, ou Jojo, personagem da novela Totalmente Demais, que está sendo reprisada na Globo. A artista ganhou visibilidade com a personagem Cláudia na novela Buggy Ugi, de 2014, e foi depois deste trabalho que ela entrou na mira de pedófilos na internet. Desde Buggy Ugi, eu recebi a mensagem desse tipo, conteúdo de assédio, achando que quanto mais criança se é, mais nojento é ler esses comentários. Eu antes não sabia direito como lidar, revelou Giovanna Rispoli, em entrevista ao Notícias da TV. Com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, a atriz recebe ainda muitas mensagens desrespeitosas e precisou aprender a lidar com isso. Hoje, por ser mais velha e já uma mulher adulta, ainda recebo muitos comentários absurdos, mas não chego a responder. Apenas denuncio e bloqueio, afirmou a jovem, que estava no ar em malhação antes da pandemia. Coronavírus pode ser vencido por sol forte em até 34 minutos. Pesquisa foi publicada em um jornal científico. Um novo estudo divulgado neste mês revela que o sol pode ser um grande aliado no combate à Covid-19. Segundo os cientistas responsáveis, a exposição aos raios solares do meio-dia pode matar o vírus que causa a doença em até 34 minutos. A pesquisa comandada por José Luis Saripanti e David Laito e publicada em um jornal científico, mostrou que o sol forte é extremamente efetivo contra o novo coronavírus, SARS-CoV-2, e consegue inativar até 90% da carga viral. Por outro lado, eles ressaltaram que o inverno pode sim ser a fase de maior contágio do vírus, uma vez que ele consegue sobreviver por até um dia em temperaturas mais baixas, aumentando os riscos de transmissão. Os cientistas apontaram ainda que as medidas de isolamento social que mantiveram as pessoas dentro de casa, em diversos países, pode ter causado mais prejuízos do que benefícios no combate à pandemia. Pessoas saudáveis que fossem expostas aos raios solares receberiam cargas virais menores, o que seria mais eficiente para criar uma resposta de imunização na população, aponta um trecho do estudo. Tal análise confirma estudo realizado no passado sobre a gripe espanhola, ou estudos realizados no passado sobre a gripe espanhola. Em 1918 e 1919, pesquisadores apontaram que os pacientes tratados em hospitais mais abertos e que eram expostos ao sol tinham mais chances de sobrevivência e recuperação. No Notizap, três notícias que serão desmentidas. Itaú e Turma da Mônica estão dando livros e gibis para quem compartilhar link no WhatsApp. O Itaú e a Turma da Mônica estão dando gratuitamente quatro histórias em gibi ou livro para as pessoas que entrarem em um site e compartilharem um link com amigos no WhatsApp. Com isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, está difícil segurar as crianças em casa. Os estudos também ficam atrasados. Por isso, uma das soluções para entreter e ensinar são os livros infantis. E de acordo com uma mensagem que circula na internet, você pode ter acesso a isso compartilhando uma mensagem no WhatsApp. De acordo com o texto que circula online, o Itaú se juntou com a Turma da Mônica e está dando 4 gibis grátis para quem entrar em um site na versão que vimos. É o todomundoama.com e compartilhar um link com amigos no aplicativo. Vamos confiar a mensagem que circula online e o conteúdo do site? Para unir forças durante a quarentena, o Itaú e a Turma da Mônica fizeram uma parceria. Eles estão distribuindo gratuitamente um combo com 4 estalinhas da edição especial. Leia para uma criança by Turma da Mônica. Para solicitar o seu acesso ao site oficial da promoção. O texto do site. É tempo de ler em casa e nós vamos ajudar. Através do programa Leia para uma criança em parceria com o Instituto Maurício de Souza, o Itaú irá doar 500 mil exemplares do combo Turma da Mônica Edição Especial Quarentena em Casa. O combo é composto por 4 revistinhas e a entrega será feita através dos correios para crianças de todo o Brasil. Para ganhar seu combo totalmente graça, basta indicar nossa promoção para os amigos e fazer seu cadastro. Simples e rápido. 10 mil crianças serão contempladas em municípios brasileiros. Você vai receber em sua casa. Peça agora! Hashtag Todo Mundo Ama. Unir forças é o que nos ajuda a vencer os problemas com mais facilidade. Por isso, antes de preencher o cadastro, ajude a divulgar nossa campanha. Envie um convite para quem você quer bem. Vamos começar. Iniciar. Agora, vamos falar a verdade. Itaú e Turma da Mônica estão dando 4 gibis para quem compartilhar link no WhatsApp. Muita gente entrou no site em questão e compartilhou o link com amigos no WhatsApp. Mas será mesmo que o Itaú está dando os gibis da Turma da Mônica gratuitamente para quem sair compartilhando por aí? A resposta é não. E calma que a gente explica tudinho e tudinho para vocês. Quando nos deparamos com a mensagem em questão, já sabíamos do que se tratava. Na realidade, esse tipo de oferta faz parte de um golpe que visa roubar dados de internautas no WhatsApp. Mesmo que você siga todos os passos, nada acontece no final. O vídeo que fala sobre o tipo de balela está no site boaz.org. Para piorar, resolvemos verificar pela reputação do site que hospeda a promoção fake no serviço Víduos Total. Descobrimos que a página é classificada como de phishing pelo serviço Kaspersky. Não é preciso nem dizer que o clique não é recomendado. Só por desencargo, resolvemos buscar mais detalhes a respeito do assunto nas redes sociais do Itaú e da Turma da Mônica, citados na promoção falsa. Ambos não só avisaram que não há distribuição, como também desmentiram um boato. Vamos conferir o que foi escrito pelo Itaú e Maurício de Souza Produções? Turma da Mônica, a Maurício de Souza com S, a Maurício de Souza Produções não tem nenhuma relação com postagem fake que circulou na internet e aplicativos de mensagens informando sobre um site que estaria distribuindo gratuitamente livros ou histórias em parceria com o Banco Itaú. Nota completa no LinkedIn da Maurício de Souza Produções, MSP. Itaú, tomamos conhecimento de um falso site que está prometendo distribuir livros da coleção Leia para uma Criança. Já acionamos nosso time para que adotem as mídias cabíveis para tirar o quanto antes o site do ar. Resumindo, a história que aponta que o Itaú e a Turma da Mônica estão dando livros grátis para quem entrar em um site e compartilhar um link com amigos no WhatsApp é falsa. Trata-se de uma nova versão de um velho golpe que circula no aplicativo e já foi devidamente desmentido pelos citados. Uma outra notícia que será desmentida agora. Em avião que foi para os Estados Unidos, Weintraub mandou brasileiros ficarem inquietos depois de sair do MEC. Ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, manda brasileiros calarem a boca durante o voo do Brasil para os Estados Unidos. Depois de muitos escândalos, polêmicas, casos de racismo e erros portugueses, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, não conseguiu sustentar sua permanência à frente no Ministério da Educação no governo Bolsonaro. No dia 18 de junho de 2020, Weintraub anunciou sua saída do comando da pasta. Mas o que era para ser um afastamento pacífico se tornou uma verdadeira dor de cabeça. isso porque antes de ser exonerado oficialmente, Weintraub resolveu dar um pulinho logo ali na terra do Tio Sam. Depois de chegar aos Estados Unidos, o ex-ministro da Educação foi criticado por diversos parlamentares. Esta saída tem dado muito o que falar. Nos últimos dias, diversas histórias envolvendo o nome de Weintraub têm circulado nas redes sociais. Uma em particular chamou a atenção. De acordo com a história, Weintraub teria sido ríspido com os brasileiros durante a viagem nos Estados Unidos. Ainda segundo o texto, o ex-ministro da Educação teria publicado uma foto já no avião para os Estados Unidos mandando os brasileiros calarem a boca. Vamos conferir. Dentro do avião, Weintraub manda os brasileiros ficarem quietinhos. Esse governo tão corrupto que não tinha desonerado Weintraub do Ministério até que ele chegasse aos Estados Unidos. Saiu a desoneração no dia oficial por volta do meio-dia quando ele já havia desembarcado. ele tentando ficar de quarentena por 14 dias o que é obrigatório para todos aqueles que chegam naquele país por causa da pandemia. Menos para quem é autoridade de algum país. Tudo combinado. O nome disso é corrupção porque Bolsonaro sabia que ele foi indicado em dois processos mas não é réu portanto pode viajar. Na realidade ele fugiu do Brasil porque sabe que será réu brevemente e Bolsonaro é conivente com essa trama. Em avião para os Estados Unidos Weintraub mandou brasileiros ficar inquietos. A verdade vai aparecer agora. A informação viralizou rapidamente e deixou muitos brasileiros indignados com a audácia do ex-ministro. Mas será que essa história de que Abraham Weintraub teria publicado uma foto mandando os brasileiros ficarem inquietos de dentro do avião antes de ir para os Estados Unidos? Não é. Vamos aos faços. Pois bem com uma análise mais detalhada conseguimos observar algumas coisas interessantes. A primeira delas é que a foto não foi tirada enquanto Weintraub deixava o Brasil. Ao buscarmos por referências sobre a foto chegamos a um post na página oficial de Weintraub no Twitter. A imagem foi publicada originalmente no dia 17 de fevereiro de 2020 com uma legenda que parecia responder as críticas feitas contra seu trabalho. E bem assim como hoje na época a foto também gerou polêmica. Entretanto em fevereiro de 2020 o motivo da controvérsia foi outro. Em sua publicação no Twitter Abraham Weintraub escreveu Onde está a pompa e a liturgia do cargo na poltrona 16a? Acontece que o uso do adverbo aonde deve ser feito somente em situações que indiquem movimento e os verbos empregados sejam regidos pela preposição a. Por exemplo você pode usar o adverbo aonde junto com os verbos ir chegar ou voltar. Na frase de Weintraub o correto seria usar o adverbo onde que é empregado para indicar o lugar onde algo ou alguém se encontra. O adverbo onde indica permanência e deve ser usado junto com o verbo estar no caso a palavra estar esse foi apenas um dos inúmeros erros gramaticais que o ex-ministro da educação cometeu em suas redes sociais. Agora retornando à história o fato é que Abraham Weintraub também não mandou o povo brasileiro calar a boca em suas últimas manifestações no Twitter Abraham Weintraub apenas comunicou que deixa aí o país agradeceu as pessoas que o levaram aos Estados Unidos e criticou o governador de São Paulo João Daya Jr. Em resumo a história diz que Abraham Weintraub tirou uma foto mandando os brasileiros ficar inquietos dentro do avião antes de colar para os Estados Unidos é falsa. A imagem usada na história na verdade é antiga ela foi publicada no dia 17 de fevereiro de 2020. Além disso não encontramos nas últimas publicações de Weintraub alguma mensagem que mandasse o povo brasileiro calar a boca. E a próxima notícia a ser admitida Bruno Covas está usando cloroquina contra a Covid-19 e só agora liberou remédio em São Paulo. O prefeito Bruno Covas está usando cloroquina contra a Covid-19 e só agora liberou remédio em São Paulo porque ficou doente. Muito tarde já que muitas pessoas já morreram na capital. Apesar de a Organização Mundial da Saúde OMS ter suspendido os testes com hidroxicloroquina contra a Covid-19 na última quarta-feira de 2017 o medicamento continua com o uso liberado aqui no Brasil e em muitos estados mesmo com as polêmicas em torno de seus efeitos colaterais perigosos diga-se de passagem gestores ainda discutem medidas para a administração do remédio em pacientes com a doença. Inclusive de acordo com uma publicação que começou a circular recentemente nas redes sociais na maior capital do país o prefeito Bruno Covas não só estaria usando a cloroquina contra a Covid-19 como também isso agora depois de supostamente ter feito tratamento com o fármaco teria o liberado para uso na cidade de São Paulo. A suposta declaração do prefeito de São Paulo teria sido dada em entrevista à CNN Brasil onde ele supostamente revelou que além da cloroquina também utilizou a azitromicina para se guardar a Covid-19 aliás eu agora dando uma pausa notícia eu por exemplo junto com outros remédios né porém não usando a cloroquina mas usando outros remédios incluindo a azitromicina foi que eu me tratei da Covid-19 sim pois eu tive Covid-19 né aí eu aí eu tive de tomar azitromicina de hidratada junto com alguns outros remédios mas cloroquina não fez parte do do meu combo de remédios receitados por uma doutora no hospital Paster no Meia agora voltando aqui a notícia a notícia repercutiu e várias pessoas deixaram comentários maldosos deveria tomar tubaína e usar os caixões de covas e pé na cova escreveram os internautas vamos conferir a seguir as versões do texto original da publicação que está sendo ou que estão sendo compartilhadas pelos internautas são duas versões ou cinco versões são cinco versões a primeira o prefeito de São Paulo Bruno Covas está com coronavírus e sem nenhuma surpresa disse na CNN Brasil que faz uso de cloroquina e azitromicina e você aí defendendo especialista que não sabe a diferença de um comprimido para um supositório fala sério segunda versão a hipocrisia caindo por terra o prefeito de São Paulo Bruno Covas está com a peste chinesa e sem surpresa nenhuma disse na CNN Brasil que faz uso de cloroquina e azitromicina terceira versão agora para ilusar e os outros que morreram pedindo cloroquina quarta versão muito tarde depois que morreu muita gente quinta versão agora que esse lixo pegou a covid-19 aí libera a cloroquina vai para fora do Brasil para não dizer outra coisa vai para a ponte que partiu só para não dizer o palavrão depois de morrer um monte de pessoas ele vem com essa tem de ir preso esse bandido assassino e junto com esse dói a lixo assassino também agora vamos a verdade Bruno Covas está usando cloroquina contra a covid-19 e só agora liberou o remédio em São Paulo a notícia viralizou rapidamente e gerou bastante burburinho entre os internautas que ficaram revoltados com a situação mas será mesmo que o prefeito Bruno Covas está usando a cloroquina contra a covid-19 e só agora liberou o remédio em São Paulo a resposta é não e o porquê você vai saber agora para começar as três versões da mensagem da publicação carregam todas as características de fake news são vagas apesar de citar em matérias não deixam claro em que momento o prefeito teria falado que usou cloroquina alarmistas tem o intuito de causar sentimento de revolta na população possuem erros de português e não citam fontes confiáveis de notícias que possam confirmar o que está sendo dito em segundo lugar não é de hoje que surgem boatos online sobre a cloroquina inclusive no boatos.org foi de nós já desmentimos mais deles como o que dizia que em Senegal só há cinco mortes pela covid-19 já que usa cloroquina em todos os seus pacientes outro que apontava para um falso protocolo de tratamento de covid-19 com hidroxicloroquina divulgado pelo cremestre e ainda um texto falso atribuído ao juiz Marcelo Britas defendendo o uso de hidroxicloroquina e assim como nestes casos a história de hoje também foi mal contada para começar não é verdade que Bruno Covas disse que está tomando cloroquina a prova disto é que ao procurarmos pela tal matéria da CNN Brasil publicada na publicação ou citada na publicação chegamos a esta é que está chegamos a a esta aqui no caso clicando no esta aqui aí vai ser rejecionado para remédio na esquerda ou de jeito de escova sobre o uso de azotromicina em que ele diz que está tomando azotromicina que é um antibiótico no seu tratamento e não a cloroquina o prefeito também lamentou a politização do medicamento no país hoje eu fiz home office participei de umas reuniões online e sigo sem dor sem febre sem falta de ar falei com o meu médico e a orientação é ficar dentro de casa isolado e aproveito também a postagem para colocar a medicação que eu estou tomando medicação a gente toma aquela prescrita pelo médico não se trata de remédio de esquerda ou de direita é lamentável ter de politizar a questão do remédio no país isso não contribui em nada falou no vídeo além disso ao buscarmos informações de que ele estaria tomando a cloroquina nada encontramos de fato só a matéia falando sobre o uso por parte do prefeito de São Paulo da azotromicina que foram veiculados em vários jornais de credibilidade como Estadão e Jovem Pan News mais do que isso ao contrário do que apontam os comentários de que Bruno Covas tenha liberado a cloroquina só depois que o doente ou depois que várias pessoas já morreram o prefeito não liberou o uso do remédio em São Paulo só agora na verdade como já haviam noticiado o UOL e a agência Brasil da 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 empresa Brasil de Comunicação ou a empresa Brasil de Comunicações né a liberação da cloroquina na capital paulista foi feita em abril ou seja não tem nada a ver com o fato de Covas ter contraído a covid-19 resumindo a publicação que dá conta de que Bruno Covas estaria usando cloroquina contra a covid-19 e que teria liberado o uso do medicamento em São Paulo só agora depois de ter ficado doente não é verdadeira na verdade o prefeito está usando a azotromicina que é um antibiótico no tratamento da doença além do fato de que o uso da cloroquina na capital paulista já está liberado desde abril isto é desde isto é desde antes dele pegar o coronavírus e a última do jornal André Moinho um jornal cheio de notícias até o fim vencer essa batalha revela a glória Maria sobre o tumor no cérebro a apresentadora compartilhou uma foto ao lado das filhas para compartilhar a notícia em novembro do ano passado a jornalista e apresentadora glória Maria removeu um câncer na cabeça e agora ela veio atualizar os seguidores do instagram nesta segunda feira com uma ótima notícia graças a deus vencer essa batalha escreveu na legenda de uma foto que aparece com as filhas meus bebês cresceram mas depois de oito meses longe de tudo me recuperando já podemos comemorar e brincar graças a deus vencer essa batalha o tratamento ainda continua por um tempinho mas só como reforço e proteção obrigado a vocês que rezaram e torceram por mim todo esse tempo essa energia funcionou escrevendo a legenda a cirurgia de glória ocorreu em 11 de novembro de 2019 no Rio de Janeiro na ocasião os médicos retiraram de seu cérebro um tumor maligno seis meses depois a jornalista deu a primeira entrevista ao programa conversa com Bial da Globo muito obrigado pela companhia e pela audiência aqui falou André Amorim um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de quarta-feira 24 de junho de 2020 tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoadas a cobertura angelical com vocês assim é Abba Pai fui tchau tchau tchau